E então, acertaram tudo? O coronel Boanés disse que o papai vá até lá, pedir a mão da Belinha em casamento para o Neco. Eu imaginava, pero não fiquem preocupados, eu vou falar com ele. Nós vamos até lá. Você pode tirar o cavalo da chuva, que o coronel pode morrer seco e arreganhado, mas não coloca os pés naquela casa. A minha felicidade está em jogo, Julieta. Ele vai ter de entender. Sim, ele vai. Eu prometo. Vocês estão sonhando acordado. Então parece que não conhece o coronel. Você quer parar de se intrometer na nossa conversa, Julieta? Eu estou falando porque sei que o vosso pai não vai dar o braço a torcer. Não sei. Eu acho que, com jeitinho, com jeitinho, eu posso convencer ele. Não fiquem preocupados. Ah, meu filho, eu trouxe para visitar o senhor. O senhor Macari, o senhor Macari, o senhor Macari, o senhor Macari. Você pode servir aquele licorzinho que a Julieta faz. Acho que é de gabinoba, não é? Você serve para a gente? Julieta, reforça o almoço, viu? O que é isso, meu pai? Como que é isso? Os amigos vieram lhe visitar. É o que eu estou lhe dizendo, Nastássia. O homem passou aqui no automóvel levando o capitão Macari e o seu chechão lá para a fazenda dele. Ih, que jace, Zaqueu. Aqui, mas o capitão é aliado do coronel, é? É aliado, amigo, compadre dele. Pois se é, nem é mais, senhor. Dá uma ajuda aqui. Oh, meu Deus do céu. O que jace? O coronel não vai gostar nada, nada de saber que o capitão banjou de lado outra vez, sabe? Pois é. Mas agora me dando de pato pra ganso, como é que está aí, Tinha, Nastássia? De castigo, não merece o ano, hein, coronel? Ficaram por conta por causa do que ela fez com o pobre do Chico. Oh, o Chico foi mesmo um trouxa, viu, de cair na conversa dela. Não, ela não tinha muito das ligateiras aqui, ó. É, ela parece que tem um cheio na barriga. Aqui, de tanto escolher, ela vai acabar sorteirona igual a Maria. Você vai ver. Oh, Nastássia, a gente podia combinar com o Chico e dar uma lição nela. Que lição? Chega aqui. Eu me desculpe, capitão. Mas eu confesso que não entendo a sua presença aqui. Ah, co. Desculpe, meu pai, mas é verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu rapaz. Eu admiro muito você. Admiro a sua sinceridade. Mas, ser franco, eu não entendi por que foi que você largou essa disputa. Você estava praticamente eleito. Minha resposta está aí, capitão. Nessa bengala que o senhor está sendo obrigado a usar. Desculpe, meu pai, capitão, perguntou e eu estou respondendo. Neko, aquele infeliz do presidente mentiu quando acusou o capitão de ter mandado fazer aquela barbaridade com a Pepa, com medo de apanhar mais. Ele já me explicou tudo. Eu já esqueci o acontecido, Neko. Esqueceu. Por que entendeu que o seu pai estava cheio de razão? Por conta do que fizeram com a pobre da dona Pepa, não é? Pois é. É isso. O senhor podia estar morto a essa hora. Por causa de um mal entendido. É verdade. Mas, graças a Deus, não estou. Isso é o que interessa. Desculpe, meu rapaz, mas vamos esquecer esse assunto, sim? É, é. Vamos mudar o rumo dessa próxima. Isso. Está certo. Ah, isso, me diga, capitão. O que foi que aconteceu com o senhor ter rompido com o coronel Buanegis? Sim. Mas se o senhor está aqui, é sinal de que rompeu com ele. Bom, eu tive os meus motivos, Neko. Conte a verdade a eles, capitão. Eles têm o direito de saber. Mas eu não sei se devo, seu Chechão. O que é isso, capitão? Pode falar. O senhor está entre amigos. Está bem. Está bem. A... Aquela história da tocaia. O doutor Luiz não teve nada a ver com isso. Nós já sabíamos disso, capitão. É. Conte o resto, capitão. Bom, a verdade é que o doutor Luiz serviu de bode expiatório para encobrir o verdadeiro mandante. E quem foi o Mardito? Fala, capitão, que eu quero acabar com a vida desse desgramado. Bom, o... O verdadeiro mandante, coronel, foi o meu compadre e até ontem o meu grande amigo, coronel désinton. Obrigado,ancesi. redito.